Eu sou a Jennifer, e essa é a nossa história, e essa é o Tintim. Começou em 2009, eu fiz uma viagem da Bahia até o Rio Grande do Sul, por pequenas povoações, conhecendo pessoas e trocando com o teatro, como palhaça e bonequeira. E aí eu cheguei no Rio Grande do Sul, depois de três meses mais ou menos de viagem, encantada com o que eu tinha visto, com os lugares que eu tinha conhecido, com as pessoas que eu tinha conhecido em lugares distantes dos grandes centros, e com também o tanto de humanidade que tinha nas pessoas a ponto de reconhecer que havia algo muito comum em tudo, embora a gente fosse com viveres totalmente diferentes, com culturas totalmente diferentes, mas tinha uma coisa que nos ligava muito. E aí eu cheguei muito encantada com isso e resolvi fazer o Brasil Pequeno, que é o espetáculo que fala dessas pessoas e desses lugares, assim, os primeiros que eu conheci. Boneco em miniatura sempre me chamou muito a atenção da miniatura, porque tem essa coisa de ter que chegar perto pra ver, né, isso pra mim sempre foi bem interessante, assim, pra enxergar as pessoas mesmo. O pai, que só já sabia, pé ante pé pela ladeira, descia. Daí a pouco chegaram, em uma estação abandonada de trem, que apitava quando o pai era menino e a menina nem em sonho existia e o menino a imitar fazia até, até, até. Agora os apitos voltavam à sua lembrança. Até, até. Dentro da cabeça dele a fazer peripécias e o trem se despedia, ia, ia. Tchau. Tchau.